Boa tarde gente, boa tarde Brasil, tá começando mais um Hora do Faro e olha, se prepara porque você vai dar muita risada. Hoje a gente vai fazer a maior pegadinha de todos os tempos com ela, que é pequenininha, muito bonitinha, talentosa, mas não mexe com ela não, porque a menina tem fogo nas ventas. Hoje é dia da Mirela no nosso Hora do Faro. Me respeita, pega a receita, hoje eu tô pronta pra te dar dor de cabeça. E se falou em Mirela, a gente fala em quem? A gente fala em Esterela, no caso Stephanie, Teté e Nudinho, que é o grande amor da vida da Mirela. Agora por que tá todo mundo aqui, vocês vão entender, porque a gente vai fazer a maior pegadinha com a Mirela. Como vocês atrasaram um pouquinho de chegar, a gente já foi adiantando. Oxe, a Mirela tá perdida mesmo, acho que vai ficar você daqui a pouco, acho bom você dar uma segurada na sua emoção aí. É sério, o sonho de toda não é dessa forma de gênero. Ai, meu Deus. Sabe o que você faz? Continua a fazer o que você está fazendo e para de reparar em mim, demorou? E a gente tá aqui num dos estúdios do Fit Dance. Por quê? Porque Esterela vive, minha gente. É verdade, Esterela vive. Quem diria amizade, deixou o reality show, saiu da fazenda e veio pra vida real, né, Teté? Muito bem, mas Esterelas vivem com força, viu? Vocês esperavam esse sucesso, assim, que a amizade de vocês ia fazer tanto sucesso, assim, aqui fora? Eu sabia que a gente ia fazer sucesso a nossa amizade, não que tava fazendo sucesso pro resto do Brasil. Tinha noção nenhuma. É, mas essa amizade hoje pode ser que termine. Ai. Eu tô com medo porque eu tô mascada. Né, Dinho, o que você acha? Eu tô nervosa. Olha, eu acho que vai dar uma treta boa aí, hein? Porque Mirela é brava, não é? Muito. Muito. Demais. Então, é o seguinte, Esterela, elas viajaram, elas foram pro Jalapão passar aquele perrengue gostoso, não foi? Foram lá. Tô lascada mesmo. Foram lá ver os rios, as cachoeiras, não foi? Aham. Vibes, natureza. Isso aí. Coloca aí, coloca aí o que essas duas aprontaram lá no Jalapão. Olha. Ai, Jalapão, viu, gente? Bota aí. Vai detectar o problema. Vai sozinho, vai com vocês e vem comigo, bem, Mirela. Vai ali, bebê, vai. Não vou me ferrar. Não, amiga, ele vai te jogar pra cima. Por que eu tô afundando um monte e você não? O que mais te encantou na Mirela, assim? O que ela tem mais de especial que fez com que vocês se gostassem tanto e trouxessem essa amizade aqui pra fora, Estere? Ela conseguiu quebrar um lado meu meio... Eu sou um pouco, assim, bruta, né? Grossinha. Esse meu jeito ela conseguiu quebrar. E o que você mais gosta nela? O coração dela. O coração? Ela é uma pessoa muito boa, ela quer ajudar todo mundo. Esse jeito cuidadoso que ela tem com as pessoas. Nós vamos fazer uma pegadinha com a Mirela, mas não é só isso, não, porque o pessoal vai achar, ah, o Rodrigo vai fazer essa maldade com ela. Não, 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 não. Aqui, porque todo mundo aqui é nosso cúmplice. Dinho é o grande amor da vida de Mirela. Vocês estão juntos há quanto tempo já, Dinho? Quatro anos. Cara, ela fala de você. Na fazenda, a cada 30 segundos, ela falava o teu nome. Fora que ela dormia com a foto do lado, assim, ainda, no travesseiro. Às vezes eu escondia, tá? Eu falava, não é possível. Não, então, teve uma vez que você escondeu, olha, cadê a foto do dia, eu quero saber. Foi desesperada. Ih, mas durante a fazenda vocês estavam juntos, vocês tinham separado, o que tinha acontecido? A gente tinha separado, né? Porque, tipo assim, ela entrou na fazenda, ela falou assim, não, mas fica de boa, vai dar tudo certo, cuida de mim aqui fora também, tudo mais. Eu falei assim, não, então tá bom. Então, tipo assim, pra gente, a gente meio que não terminou, assim. Deu um tempo, assim, durante esse período. Pra ela poder curtir a fazenda. É, entendeu? Mas não deu certo, né? Ela falava de mim lá o tempo todo, eu falava também o tempo todo dela aqui fora, mas até deu certo no final, né? É, é o famoso terminou, mas não acabou. Aliás, coloca aí os momentos de Mirella, porque olha, pensa numa baixinha que gosta de causar. Você é artilosa, garota. Ai, artilosa, que mais? Ah, cara. É falsa. Não, eu tô falsa. Você é falsa. Eu não tô falsa. Você não sabe o que é amizade. Agora, na vida real, ela faz muita treta, assim, quando vocês brigam, assim, porque o casal briga, é normal brigar. Ela faz isso também, não? Ela é muito ciumenta. Muito, muito ciumenta. Ela é um ciúmes, assim, ao extremo. Ah, meu Deus. É muito ciumenta. Acho que é porque tanto tempo, eu não sei se é porque é tanto tempo e tudo mais, mas o jeito dela, assim, é de cuidar das pessoas, de ter aquele carinho, então, tipo assim, que nem a Estêpa. Ela tem muitos ciúmes dela também. Que legal. Então, já que ele é ciumento, eu tô tendo uma ideia. Ó, vamos fazer ciúme com os dois. Vamos causar ciúme na Mirella com o Jim, o amor da vida dela, e com a Stephanie. Nossa. Esterela, hoje, olha, eu não sei, eu acho que vai dar problema aqui no casamento e vai dar problema também numa amizade. Então, gente, deixa eu contar pra vocês o que que vai acontecer, como é que vai ser a nossa pegadinha. Presta atenção, porque a partir de agora, você vai dar muita risada. Bom, pra começar, a Mirella, ela já tá irritada. Já me contaram que ela nem começou a pegadinha e ela já tá irritada. Por quê, Stephanie? Tá mandando áudio porque tá tomando chá de banco em casa. Mandaram ela esperar. E ela já tá esperando há um tempo. Já tá esperando há um tempo. Ela acordou sete horas da manhã. Meu Deus. Então, imagina como é que ela já tá. Porque, na verdade, a Mirella não sabe que vai rolar essa pegadinha. Então, deixa eu contar pra vocês como é que foi a nossa história. A gente tá aqui no Fit Dancing, todo mundo conhece o Fit Dancing, né? Quando se fala em dança no nosso país, a gente fala em Fit Dancing, tudo por causa desse cara sensacional, Fábio, super dançarino, empresário. O cara é bom demais e vai ser o nosso cúmplice. Fábio, me conta, como é que você fez pra trazer a Mirella aqui pro Fit Dancing, pra gente fazer essa pegadinha com ela? Eu já tô até preocupado, né? Já vi que vai sobrar pra mim de todos e pra quem mais vai sobrar sou eu. É você o culpado. É, a gente já gravou a música dela e aí eu liguei ontem pra ela dizendo, ó, o pessoal tá muitos fãs pedindo pra você dançar aqui, como você tava na Fazenda. E o pessoal, não, mas Mirella tem que tá no vídeo. Aí eu liguei, ó, tinha muita gente me cobrando pra você tá no vídeo. E me parece que a Mirella caiu direitinho. Caiu, Dinho? Caiu. Ela tá feliz que ela vai gravar? Ela, nossa, vou gravar. Só que ela tem uma dificuldade pra pegar a coreografia. Então, a gente vai tentar fazer o máximo de ciúmes nela com isso, né? Dizer que ela não tá pegando direito. Ele tá pensando até a dizer, ó, é melhor você só cantar e bota o step pra dançar. Coisas desse tipo, né? Peraí, 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 calma, calma, deixa eu ver se eu entendi. Peraí, peraí, peraí. Mirella, nesse momento, está irritadíssima dentro do carro, porque acordou 7 da manhã e até agora já é mais de meio dia, ela não chegou pra gravar ainda, mandaram ela segurar. E ela tá achando que ela vai gravar o clipe da música. Coneografia, porque se o Fit Dance dançou, vira sucesso, não tem jeito. Mas ela tava na fazenda, não pôde dançar a coreografia. Então, hoje é o grande dia. O dia que ela vai vir aqui pra esse estúdio pra dançar a música dela, junto com o Fit Dance. Sucesso. É, mais ou menos, porque quando ela chegar aqui, eu garanto pra você de casa, vai ser o pior clipe da história de Mirella. Vai ser o pior clipe de dança que a Mirella já fez. Primeiro que vão falar que ela tá dançando descoordenada, vão falar que ela tá dançando muito mal. Segundo, vão falar pra ela só cantar, porque quem deve brilhar, quem dança bem, na verdade, quem brilha nos palcos, é... Stephanie. Você dança bem, Stephanie? Não danço nada. Ah, que ótimo. Nossa. Que ótimo. Fez, né, a propaganda toda. Fez a propaganda toda. Bom, vai. Vamos botar a Mirella só pra cantar e vamos deixar a sua grande amiga, a sua melhor amiga, Stephanie, como a estrela do clipe. Vai, Teté. Vai, Teté. Vai, Teté. 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 Teté, a protagonista. E não é só isso não, tá? Nós vamos ter aqui o nosso diretor também, nosso assistente aqui de direção, que vai ser o cara mais mal educado do mundo. O que que você vai fazer? Sou o famoso agente do caos. Sim. Eu vim aqui pra deixar a Mirella o mais estressado possível. Miral, você não quer uma calça? Acho que melhor uma calça. Tem. Pode ser uma calça, acho que esse short é muito curto. Falei, short curto demais. É meio um pouco... Ai, pronto, nossa, não começa a me estressar, tá? E não é só isso não, porque o Dinho falou que ela é muito ciumenta, né, Dinho? Sim, sim, sim. Muito ciumenta. Demais. Olha o que nós preparamos. Tcharam. Marisol. Marisol vai se engraçar com o namorado da Mirella. O quanto ela estiver ali toda... Ela vai estar ali cantando, dá pá, pá. O Dinho vai estar aqui, ó, só dando um zoinho aqui na Marisol. As duplas. Diretamente. Vai. Olha, olha o Dinho, olha o Dinho. Olha o Dinho, olha o Dinho, olha o Dinho. Olha o Dinho com esse tempo. E não é só isso não. Não é só o Dinho que vai cantar uma bailarina, não. Então, nós temos ali o nosso iluminador. Olha lá. Olha lá. Nosso iluminador... Xavequinho. Xavequinho. Isso. Nosso iluminador, ele vai ficar cantando a Mirella o tempo todo. O tempo inteiro. E vai ficar entrando... Você vai atrapalhar a gravação toda hora, é isso? Isso. Vou xavecar ela até ela ficar irritada. Tira uma foto. Tira. Acho que nem precisa subir no bolo. Ô, meu Deus. Tem quanto de altura? 1,54. A gente não tá ouvindo, mas você é a mulher mais linda do Brasil. Obrigada. Então, tá todo mundo pronto? Pronto? Pronto. Fábio, o que você acha que vai acontecer com a Mirella? Eu acho... Eu tô com medo dela, da meia hora, ela sair correndo já e dizer que não aguenta mais. Ainda tem o lance que tem o Camarim, né? Que o Camarim é meio que o confessionário dela, porque vai ser um lugar que ela acha que não tem câmeras, então a gente tá preocupado com o que vai acontecer lá no Camarim, né? É verdade, porque toda hora que aconteceu uma treta e ela sair pro Camarim, e fala, ah, parou a gravação, ela vai pro Camarim e aí, Dinho, Stephanie, vocês vão ter que me ajudar a tirar as coisas dela e acalmar a mulher. Sim. Beleza? Beleza. Mas aí vem a parte boa. A gente não pode fazer uma tremenda sacanagem dessa com a Mirella e não surpreendê-la, não fazer uma coisa que vai deixar o coração dela bem quentinho, porque depois de toda essa brincadeira, ela merece a maior surpresa da vida dela. Eu posso dizer pra você, de casa, que finalmente o sonho dela vai virar realidade. Todo mundo sabe da paixão, do amor que ela tem por esse menino, que é super talentoso, eles se conhecem há quatro anos, começaram um relacionamento, ela só fala dele, mas nunca deram, assim, um verdadeiro nome pra relação. Aquele famoso, a gente é o quê, afinal? A gente é casado, a gente é namorado, a gente é ficante, a gente é uma amizade que vai e volta, né, Dinho? Sim. Fica aquela coisa, né? Aí para, aí volta. Vocês já pararam e voltaram quantas vezes já? Olha, assim, valendo, valendo, acho que umas duas vezes, assim. Mas as briguinhas pequenininhas? Ah, as briguinhas pequenininhas, 5 mil, sabe? Mas, tipo, valendo mesmo, acho que foi umas duas vezes. Então, Dinho, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Tenho, absoluta. Já tá, você tá com isso no teu coração já? Há muitos anos, já. É o que eu tô pensando. Tô preparado já. É o que eu tô pensando. O que que você tá pensando? É o que você tá pensando. Meu Deus! Esther, seguinte, hoje, depois que a gente fizer toda essa brincadeira, a gente vai levar a Mirela pra contar um pouco da história dela, porque eu não sei se você sabe, mas a Mirela, ela tem uma história de muita batalha, de muita luta. Ela é nova, ela tem 22 anos, né, muito novinha, saiu de casa aos 17, sofreu um monte de bullying na escola, a galera detonava ela, diziam que ela não ia chegar a lugar nenhum, que a voz dela era a voz de gralha, que ela era Olivia Palito, que ela era desengonçada, que ela não sabia dançar, e ela transformou tudo isso em combustível pra se transformar na Mirela, que a gente conhece hoje. Ela brilhou na fazenda, mas só falta uma coisa pra felicidade dessa menina ficar completa, que é oficializar a sua união com o Dinho. Só que pra isso, pra isso, o Dinho tem que fazer um pedido. E é isso mesmo que vai rolar, Dinho? É isso mesmo que vai rolar. Dinho escreveu uma carta linda pra Mirela, num vídeo que a gente fez, ele vai fazer a maior declaração de amor que a Mirela já recebeu na vida dela, e hoje, Dinho vai pedir de joelhos a Mirela em casamento. Eita, meu Deus! Porque a gente vai sair daqui e vai lá diretamente pro nosso estúdio, pra contar a história da Mirela na nossa linha do tempo. Ela vai passar por um túnel onde ela vai ver nas televisões tudo o que já aconteceu na vida dela. No final, o Dinho vai aparecer, vai fazer essa homenagem, essa declaração pra ela, e um drone vai trazer uma caixa. quando ela abrir essa caixa, ali dentro vai ter uma aliança. E aí é a hora do Dinho, abrir o coração, e depois de quatro anos dizer, Mirela, quer casar comigo? Isso vai ser quase. Eita! Isso se ela não matar você antes. Antes, é. Porque você vai... Isso se ela não for embora antes, isso se ela não der um socão na cara da Marisol, isso se ela não ficar brava com a Stephanie, porque tudo pode acontecer a partir de agora. Produção, ela está irritada? Ela está muito irritada? É verdade que estão dando voltas com ela no quarteirão porque nós estamos enrolando aqui? Xiii! Legal. Ela está xingando as pessoas? Não, tá? Tá? Ah, o carro está parado aí na frente? Então, galera, agora é a hora. Ó, é o... Ó, você vai rir pra caramba, mas pensa comigo. É a gravação de um clipe, é uma coisa muito séria, nós temos equipe aqui, câmera, né? A única que não sabe que é uma pegadinha é a própria Mirella. Então, boa sorte, todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Sim. Nosso iluminador, chavequinho, tudo pronto? Esther, pelo amor de Deus, controla a mulher, tá? Pode deixar, vai tentar. Controla, tá? Controla, Dinho. Fabio, é contigo, galera, estou indo lá pro meu QG, a minha central de controle, porque todo mundo vai estar com ponto eletrônico e eu vou estar aqui só, só dizendo o que essa galera vai fazer e eu não falo, né? Eu só vou dizer coisas boas, coisas bacanas pra acontecerem com a Mirella a partir de agora. Então, gente, vamos pra lá e seja o que Deus quiser, a hora que a bailarina entrar no final, vamos ver se ela vai me reconhecer ou não. Galera, ó, ela tá tão brava que ela tá ligando aqui, pudim, amor, bota aqui, amor, atende, atende. Oi, vida. Onde você tá? Tô aqui ainda, o que foi? Tá bom, tchau. Nossa, mas rola comigo, calma. Desligou. Eu falei, ela tá muito brava, ela tá muito brava. Desligou, desligou. Ela desligou na tua cara. Desligou na cara. Quando ela desliga na cara, quem é porque ela tá, ó? Ela tá, meu Deus. Gente, peraí, nem começou a pegadinha, ela já desligou na cara do... A Mirella tomou um chá de banco em casa, ela tava bem plena em casa, toda maquiada. Mas ela desligou na cara do homem que vai pedi-la em casamento hoje. E se... Tá, beleza. E se der uma M e aí não tem casamento, não vai ter mais esterela, não tem mais nada, e eu apareço, ela me dá um socão na cara e acaba tudo. Não, isso não vai, que eu vou trabalhar tudo certo. Bom, bom programa para vocês, tá? Eu vou ficar trancadinho lá, porque se ela já tá desse jeito e nem começou. Gente, bora, tô indo pra lá, fui, bora, boa sorte pra todo mundo. Bom, pessoal, já tô aqui no meu quartel general, vai ser daqui que eu vou comandar toda essa bagunça. Você vai acompanhar tudo o que vai acontecer a partir de agora. Aqui, ó, a gente tem várias câmeras escondidas, espalhadas por toda a academia aqui, por todo o fit dancing. E aí, vamos ver, porque a Mirella tá chegando. Ó, ó lá, ó, tá todo mundo a postos. É uma gravação de um videoclipe. Será que a Mirella não vai desconfiar de nada, galera? Ela vai entrar no camarim, já vão ter duas bailarinas lá no camarim, que era pra ser exclusivo. e aí o nosso ator vai entrar e vai confundir a Marisol, a nossa atriz, com a Mirella. Olha, olha. Senta, que lá vem a história. Qualquer coisa, na hora, se você ficar sem graça, a gente começa a ver alguma coisa assim, sei lá, no celular. Repete o assunto. Galera, a Mirella já tá lá na recepção, ó, tá chegando, tá subindo. eu quero ver, a hora que ela encontrar o Dinho, o que que ela vai falar, porque ela desligou o telefone na cara dele. Oi! Tudo bem? Prazer. Eu tô passando um pouco mal. Oi, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Explica pra ela o que vai acontecer, Fabinho. hoje, vamos ensaiar ali um pouquinho, fazer o tutorial, pra depois a gente começar a filmar. Eu já até gravei umas coisas com o Dinho ali, porque ele chegou mais cedo. Tá. Mas aí, você tá atrasada, né? Você atrasou um pouquinho, né? Como vocês atrasaram um pouquinho de chegar, a gente já foi adiantando. Oxi! Você que atrasou então, né? Oxi, eu acordei sete da manhã, eu tava pra um tal homocota. Não, mas a gente tá esperando você há duas horas. porque pra gente também, eu tava esperando você, por meio que já tinha... Eu tava esperando a primeira que o Dinho. Começou. Começou. Você é boa pra pegar a coreografia? Acho que você é meio atrapalhada pra dançar. E você tá... Acho que vai ser rápido pra você pegar ou... Não sei, depende da coreografia. Cadê? Não me mandou, eu pedi. Você é mais... Pera, pera, eu mandei duas vezes. Você é mais atrapalhada pra dançar? Eu soube que você é mais atrapalhada pra dançar. Quem falou isso? O Dinho? O pessoal falou aí. Ah! Nossa, eu não acredito, o Dinho já vem falando de mim, né? Olha lá, eu sei que você é meio atrapalhada pra dançar. Você mandou quando isso aqui? Ontem, você não esqueceu. Vai ser a coreografia mais difícil que já foi feita pelo Fit Dance. Ela tá assistindo agora. não sei se você vai conseguir dançar igual a galera tá dançando, mas aí qualquer coisa a gente muda e deixa mais fácil pra você fazer. Fábio, você é maravilhoso. Fábio, eu vou te contratar de ator também, cara. Ah! Eu não tô ligando sobre o que tão falando que eu vejo Coloca aí a dança que ela vai ter que fazer. É uma dança... Enquanto eles falam de mim Eu tô bem plena, tô Banda Sena, tô Banda Sena, tem devagarinho Enquanto eles falam de mim Eu tô bem plena, tô Banda Sena, tô Banda Sena, tem devagarinho Tia Esco, pode ir lá no camarim e chamar agora a Mirela. Vai lá no camarim e fala Mirela, pode vir. Vem Mirela, vamos Mirela. Não, não, Mirela... Mirela tá aqui, rapaz. Tá. Quem que é Mirela? Pergunta, Tia Esco. Quem é Mirela? Eu. Tudo bem, Mirela? Tudo e você? Você é Tia Esco, que é meu sócio aqui na Quintidência. Tudo bem? Tudo bem com você, tá? É, né? Agora é assim. Tá pronta? Vamos lá? Aham. Nossa, como você é baixinha, né? Fala pra ela. Vamos lá. Nossa, você é baixinha ao vivo, né? Muito! Pequenininha. Tá preparada? Como que você tá? Tô de boa, e você? Tô bem também. Bora, meninas. Vamos, meninas. Olha lá, ela chegou, chegou. Ai, pincelinha de Jesus! Olha lá, encontrou, encontrou a amiga. A amiga que vai fazer a maior sacanagem com ela. Graças ao Rodrigo Farqua. É que faz as coisas, né? Olha lá, olha lá. Nossa, você desligou na minha cara, amor. Por que você desligou na minha cara o telefone? Tinha um monte de gente no meu nome. Ai, daí? E daí o quê? Oxe, eu tava resolvendo outras coisas lá embaixo. Chesco, fala pra ela botar uma calça, que esse short é muito curto. E dá uma calça, acho que é melhor uma calça? Tem. Pode ser uma calça? Acho que esse short é muito curto. Falei, short curto demais. Tá meio indecente. Fica meio... Ai, pronto! Nossa, não começa a me estressar, tá? Não começa a me estressar. Eu avisei. Agora tira tudo dela, tá? Fala que a menina tá cantando. Teté, fala agora. Pô, você viu essa menina? Tá muito quente. Oi, tudo bem? Fala que a menina tá cantando. Meu, você não tá vendo? A menina tá cantando o Dinho na cara dura. Amiga, quer uma água? É que você chegou um pouco estressado. É um energético pra ela. Amiga, eu tô sendo muito chata. Tá que é? O melhor tá tendo em cima do Dinho na maior cara de pau. Ele tá correspondendo. Dinho, tá me ouvindo, irmão? Tá, Dinho, agora vocês têm que agora puxar, chamar a atenção dela, tá? Tá bom. Tipo, a gente mais assim, acho que no quietinho, ela vai perceber que não tá querendo chamar a atenção. Eu acho que agora você vai ensinar pra ela quadradinho. Esse short tá ótimo. Esse short tá ótimo. Vamos, vamos irão. Não dá pra esperar mais. Não dá pra esperar. Já chegou atrasada. Acho que tem muita gravação, meu amor. Amiga, bebe mais. Vai chegar no horário. Bora, Milena. Vamos, Milena. Amiga, eu cheguei no horário, sim. Ai. Vamos, Milena. Vamos, vamos. Você tá ótima. Você ia chamar. Você ia chamar ela de Milena. Milena. Mirela. Mirela. Eu falei Mirela. Não, você falou Milena. Mirela. Mirela. Não, é com Y. Por favor. Vamos com música. Vocês estão pegando Instagram? Tô seguindo. Não, mas é muita sacanagem. Olha lá, olha lá. A Milena tá começando a ficar irritada de verdade com o Dinho, com a nossa bailarina, com a nossa atriz. Vai devagar. Hoje eu tô pronta pra te dar dor de cabeça, mas não se intrometa na minha vida alheia. Foi pra cá. O Dinho, o Dinho, o Dinho. O Dinho tá só de gracinha com a mulher. Ah, é quatro vezes então. Demais. Demais. Agora vamos deixar a Mirela avulsa. Eu acho que eu vou colocar a Esther também no vídeo. Vem, sim. Você me dá meu telefone. Será que a gente vai fazer? Faça o telefone pra ela, Dinho. Mas a gente não quer ele marcar, Dinho. Aí pula, é dessa pegada, você vai pro lado. Essa andada tá muito boa, Esther. Ninguém tá dando atenção pra Mirela, e ainda o Dinho tá passando o celular pra Marisol. Todo mundo vai pra frente e deixa a Mirela lá no fundo. As pessoas são muito mal, mano. Até pra eu me olhar. Eu acho que a Mirela tem que ficar um pouco mais pra trás pra ela ver a gente fazendo a coreografia. Porque ela tá perdida. Chega mais pra cá. A Mirela tá perdida mesmo. Acho que é melhor você pegar e... Vem aqui que você tava me ajudando. Boa, Mirela. Bota o replay da cara que a Mirela, a hora que a nossa atriz falou. A Mirela tá perdida. Olha a cara que ela fez. A Mirela tá perdida mesmo. Acho que é melhor você pegar e... Perdida vai ficar você daqui a pouco. Perdida vai ficar você daqui a pouco. Eu acho bom você dar uma segurada na sua emoção aí. E parar de ficar se direcionando a palavra pra mim. Você não é professora, quem tá falando pra mim é que é ele. Eu cheguei bem depois de você. Então dá uma seguradinha aí que eu não tô entendendo a sua intenção. Não, você só tá perdida, meu amor. Demorou? Mas eu acho só que a gente tá aqui... Então dá uma seguradinha que eu não tô falando... O tempo que a gente tá te esperando é o tempo que você tá pegando a tesoura assim, né, gente. Gata, gata, problema seu. Se tá te incomodando, sabe o que você faz? Continua a fazer o que você está fazendo e para de reparar em mim, demorou? Ela não sabe dançar. Mas eu tô mentindo, você não sabe dançar. Você me conhece? Não, né? Tô te conhecendo hoje, né? Então pronto. Gostei da fazenda. Gente, também não precisa disso também, gente. Que isso, gente. Eu não falo de quem você não conhece. Pessoal, vamos, vamos. Apesar de eu concordar com a Marição, a música é da Mirela. Ela nem me conhece, ela tá falando coisas de mim, ela nem me conhece. Eu sei que você é a Mirela. E ela fica falando. Não, você sabe meu nome, mas você não me conhece. Eu tô falando de convívio. Você não me conhece, você não sabe nada da minha vida. Então eu não falo o que você não sabe. Mas eu sei que aqui o que você precisa saber é dançar. E você não sabe. Isso aqui, eu não tô entendendo. Gente, eu pensava que aqui era um ambiente mais profissional. O nosso anãozinho, o anãozinho vai chegar perto da Mirela com a luz. Isso, e vai ficar iluminando ela o tempo inteiro. 2, 3 e... 1, 2, 1, 2... Ele tem que ficar. Então, eu ia falar isso agora. E o anão em cima dela, ó. O Dinho é assim mesmo? Não, mas agora ele vai... A partir de ali ele vai começar a ser. 2, 3, 1... Sozinho. Perdei isso aqui, ele tá ferrado. Você tem quanto de altura? 2. Caraca. 2. Já deu só forró abelhando? Forró abelhando? É. A mim... Não, porque eu nunca consegui. Ai, meu Deus. É sério? Não, só pegando nas coisas, porque eu não alcanço. É sério, o sonho de toda anão é dançar forró beijando. Ai, meu Deus. Você é linda, Mirelinha. Vamos fazer também essa ondinha? Ai, que bonitinha. Tá fazendo, né? Tá fazendo. E o anão fica o tempo inteiro, você é linda. Pessoal, ó, parou, parou. Não, você parou. Agora é sério, desculpa você, talvez, um pouco rude. A gente tá aqui desde as 7 horas da manhã. A gente tava esperando a Mirela chegar, ela chegou. Tô pegando a coreografia, mas eu tenho que entregar o estúdio. Ela não sabe a coreografia, ela tá perdida. Tá perdida na coreografia. Mirela, se você quiser, não tiver conseguindo pegar... Mas, Fábio, eu tenho que entregar o estúdio, cara. A Jô tadinha veio aqui, não deu esse problema todo, cara. É mais simples. É pegar a coreografia e gravar. Vai, 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 vai. Vai ser gravando agora? Vem pra no meu lugar, já que você é tão bom de coreografia. Pega agora e faz, eu vou ficar aqui olhando. Não, você não é profissional, Mirela. Você cortou o cabelo e perdeu a graça. Esse foi o profissionalismo. Você cortou o cabelo e sanção, foi embora. Não, Mirela, desde as 7 horas da manhã, Mirela. Anjo, eu já estava acordada, bebê. Eu já estava acordada, querido. Tanto quanto eu estava colocando o primeiro que ele. Então, beleza, vamos esquecer. Você não é profissional. Você não é profissional, mas enfim. Vamos esquecer às 5 horas. E vamos dançar, por favor. Por favor. Estéia, você pode ajudar a sua amiga, por favor? Ô, Mirela, você quer ali no camarim conversar? Só pra dar uma... Não quero mais gravar, só isso. Vamos falar pro camarim beber uma água? A Mirela já está louca da vida. Ela já abandonou. Ai, meu, deixa eu quieta. Você está me dando passando mal? Oi, mano, estou tentando te fazer bem. Você está reclamando? O que está acontecendo? Agora é o seguinte, vai começar a gravação do clipe. Finalmente a gravação do clipe vai começar. Olha lá. Agora, equipe. Agora vai, hein? Vai, Eri. Vai em cima dela, Eri. Vai em cima dela com a luz. E aí, Mirela? Na frente dela. Tá com a luz na cara dela. Fica aí, fica aí. Duvido de você dançar, fiz aí. Deixa eu levar pra mim a fazenda. Não, mas é para a gente entrar aí, mano. Senão não vai conseguir pegar. Não, mas é para a gente entrar aí, mano. Está com ela, mano. Está passando mal, mano. De verdade, dá um tempo aí, mano. Chega nele, Dinho. Treta, treta, Dinho. Treta, vai. Treta com ele. Coloca o bagulho mais pra lá, é sério, mano. Só para iluminar ela um pouco. Pelo amor de Deus, assim também não vai, mano. Fica mais pra lá, mano. Responde aí, Eri. Fala aí, meu irmão. Cuida do seu aí. Mano, para de ficar gritando com o cara, mano. Ele está trabalhando. Mano, ele está em cima. Está muito em cima. Você não está vendo que está em cima? Está atrapalhando já, mano. É que ela é linda. É que ela é linda. Fala aí. Chega um pouquinho mais pra trás ali, mano. Porra, o cara não está respeitando mesmo. Boadinho. Estressa mais. Estressa com ele. Bota ele pra fora. Fala aí, meu irmão. Sai fora, vai. É sério, mano. Pelo amor de Deus, mano. Coloca o bagulho lá, mano. Que saco, mano. Boadinho. Boa, boa, boa. Fica sentado aqui, mano. Pelo amor de Deus. Já não está dando certo, já, mano. O bagulho, mano. Vai, vamos aí, gente. Pelo amor de Deus, mano. Maravilhoso, Dinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou pegar isso aí de novo. Mano, na moral, se você vir com esse bagulho aqui, mano... Eu vou dar na sua cabeça. Se você vir com esse bagulho aqui, eu vou dar na sua cabeça. É sério. Eu estou falando sério, mano. É bravo, mano. Não, lógico que você está atrapalhando. O campo certo aqui. Pelo amor de Deus, mano. Pessoal, vamos, vamos, vamos. Eu tenho que entregar o estúdio. Vamos, vamos. Isso nunca aconteceu. Não é para um, é para outro. Maravilhoso, Dinho. Vamos gravar, então. Coloca para gravar e já grava e já era esse bagulho aí, mano. Pelo amor de Deus. Vamos gravar logo e acabou. Mirella, vai. Vamos fazer o bagulho logo, mano. Já estou me estressando já também aqui, mano. Vamos fazer logo. Você está gritando. Olha a cara dela olhando. Ela não está, ela vai dar um socão na cara de alguém. Não se preocupe. Tipo, não fique assim com cara de quebrou. Você pode continuar. Atenção, hein? Agora vai ser a gravação do clipe. Só que as duas bailarinas, as nossas duas atrizes, vão para frente e a Stephanie também. E vão deixar a Mirella avulsa lá para trás. Mas o clipe é dela, gente. A música é ela que canta. Como é que vai ser isso? Assista. Lá vem, lá vem, lá vem. Amiga, está pleníssima. Nunca estive melhor. Mirella está no fundo. É para cá? Ué? Tá. A Mirella. Olha lá. A Mirella está completamente perdida. Ah, gente, deixaram... Ah, não, deixaram ela no fundo. Isso não se faz, isso não se faz. Ah, gente, deixar a Mirella lá no fundo. As duplas. O Dog, o Dog. Olha, olha o Dio, olha o Dio. Olha o Dio, olha o Dio. Olha o Dio. Olha o Dio com a estrela. Vai, Dio. Vai, vai. Maravilhoso, Dio. Vai em cima da baila de sol. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Gente, a Mirella é a estrela do clipe. Olha onde ela está. Ela está mais perdida que manicure de cento a pé. Olha lá, coitada. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. A Teté é a protagonista. Stephanie maravilhosa. Grita, Tiesco. Fabião. Está muito ruim. Está muito ruim. Foi o pior clipe. Minha vida foi muito ruim mesmo, mas alguns takes a gente consegue ineditar. Ela não sabe dançar. A Mirella não sabe dançar. Grave eles sozinhos. Não, Mirella. Ela canta bem. Não, Mirella, para. A gente vai dar um jeito, Mirella. Vai fazer a edição, então. Grave agora. A gente já fez gente muito pior dançar. Eu sei, exatamente. Mas a gente consegue. A minha parte vai dar de cima. Mano, eu vou ficar quieta para não responder aqui. Não, mas a gente... A música é da Mirella. Precisa pelo menos ter alguma coisa ela acertando. Mas ela fica no meio, então. Mas ela não sabe dançar. Ela não sabe dançar. Vocês que não entenderam ainda, gente. Cara, eu não posso por nome da minha empresa assim. Ah, eu não tenho paciência, não. Ela não está muito sensual. Só isso. Não, olha só. Vamos fazer mais uma. A gente já tem uns takes aqui que a gente fez. Vou botar uma coreografia. Eu vou botar uma coisa mais solta agora ali. Vou botar uma outra coisa. Agora, agora, agora. Vai botar uma... Já que a Mirella não conseguiu dançar a coreografia da própria música, nós vamos botar uma outra música. Tipo assim. Sabe que música vai entrar? Eu vou botar uma outra coisa. Eu ia gravar um clipe só, gente. Só isso. Não, vai estar muito bom. Olha o que está virando isso. Vai. Vai atrás dela ali com a luz. Amigo, mas está horrível. Não, mas... Pelo amor de Deus, produção, cadê o cara que... Vamos tentar fazer a música dela, então, vai. Vamos tentar. É sério, mano. Tente para ela gravar uma noticiagem. É sério, mano. Deixa ela gravar o bagulho, mano. Tira uma foto com ela. Tanto sério. Vou ter que te colocar lá fora. Você já tirou foto, você já pediu vídeo, já fez... É que eu sou apaixonado por ela. A menina está passando mal, mano. Toda hora. Mal? O que está acontecendo? Não sei, isso não acaba. Fica gritando com o cara, que coisa feia. Quem? Ai, sua câmera está me irritando. Gente, até o nosso câmera, que ela não sabe que é do nosso programa, está irritando a Mirella. Porque nós disseram que é uma gravação para a rede social e tal. Ela já não está aguentando nem o nosso câmera. Gente, é o seguinte. Agora eu vou contar para a Mirella que ela está no Hora do Faro, tá? Quando eles estiverem ali, no meio da dança, vai chegar uma bailarina nova. E a bailarina nova, adivinha quem vai ser? Não. Você não vai fazer isso. Eu vou botar meu topzinho, vou botar minha calcinha. Calcinha não, vou botar meu... Ai, meu Deus. Vou lá. Será que ela vai me reconhecer? Será que ela vai descobrir que ela está no Hora do Faro? A hora é agora. Dupla, muita interação. Olho no olho, Dinho. Olho no olho, olho no olho, olho no olho. Os takes estão close. Esse aqui é close, é close. Vocês dois, olho no olho. Junta, 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 junta. Isso. Só faz a junta que eu tenho esse take. Juntou e junto. Abre e junta. Por favor, Mirella. Só um take. Abre e junta vocês dois. Terminou de olho para o outro. Abre e junta o quê? Vocês dois. Abre e finaliza junto. Assim. Um olhando para o outro. E faz. Um olhando para o outro. Ah, tá de frente. Hã? Eu só pedi um take assim. Abre e volta olhando para o olho dele. Tá. Abriu. Pode que não precisa de música, não. Abriu. E volta, né? Isso. Vai, um, dois, três. Vai, fica aqui no canto. Um, dois, três e... Abriu, olho no olho e voltou. Fechou. Isso. O que você acha? Eu acho que o que a gente tem, a gente consegue... É... Consegue dar um jeito. A gente já não usa muita parte da Mirella dançando. Tem esses takes finais, os dois juntos. Ai! Olá, sou a nova bailarina do Fit Dance. Gostei. E eu estou indo para lá agora para contar para a Mirella que ela está no Hora do Faro. Faz esse último e fala que vai embora. A gente tem hora. É a última, né? A última, a última, a última. Mesmo, mesmo, mesmo. Para todo mundo. Como ela está a ponto de explodir de raiva, chegou o momento de contar. Que, na verdade, não tem clipe coisa nenhuma. Na verdade, a Mirella está no Hora do Faro. E hoje, muitas surpresas vão rolar para essa menina tão especial, tão batalhadora, tão guerreira. Na verdade, Mirella hoje vai ser pedida em casamento. Ela vai... Eu tenho certeza que ela vai brigar comigo. Bora, gente. Vamos comigo. Vamos, vamos. Para onde? Para que lado que é? Para lá? Então vamos. Vem, vem. Será que ela vai me descobrir? Vai. Um, dois, três. Frente. Frente. Lado. Perfeito. Esquerda. Um, dois, três. Para trás. Andou. Andou. Vai. Aqui. Tirou. Um, dois, três. Um, três, dois. Perfeito. Para lá. Eita. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi. Foi. Vai. Um, dois, foi. Rebola. Rebola. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Rebola, rebola. Eita. De novo. Vai juntando aqui em volta dela. Na palma. Na palma. Vai. Chega junto. Chega junto. Agora solo das duas bailarinas. Parecendo com a minha cara, né? Profissionalismo. Você mais ainda. Profissionalismo, querida. Como assim? Aqui, ó. Não, então eu sou vocês duas aqui. Eu já tinha falado já que ela era assim. Ô, o clipe, gente. Ô, Mirella. 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 Deixa ela voltar. Deixa ela voltar. Acho bom essa menina não chegar perto de mim. O que que coloca essa menina do meu lado? Tá de tiração? Não, mas só não terminar isso. Tem um cara de palhaça agora? Não, mas só não terminar isso. Tem que eu chamar ela. Tem que eu chamar ela. Não, não, deixa ela. E aí, voltou. Voltou. Calhaçada, né? Aham. Até que enfim voltou, né? Hã? Até que enfim você voltou. Estamos esperando você. Desde as sete horas a gente está aqui te aguardando, menina. Vai, vamos mais uma, então? Vamos fazer a última do clima. Vamos fazer o último ou não vamos? Porque eu sou o próximo artista que vai cantar aqui. Mano, não estou entendendo nada, velho. Você não está entendendo nada? Vem aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Que hora você acordou hoje, Mirella? Sete horas. Que hora você chegou aqui? Eu já vi que é a sua voz. Mano, vocês estão me zoando, né? Velho, eu juro por Deus. Olha, meu amor. Ué, peraí. Eu sou o próximo cantor aqui que eu vou. Que voz é essa que você está recuindo? Não é possível, velho. Eu jurei que eu falei, mano, o que é isso? Falei, oxi. Ué. Eu já sei. O que você já sabe? O que é isso, gente? Eu devo ter alguma palhaça. Fala pra mim. Mano, vocês estão de palhaçada com a minha cara, velho. Olha que você acha que eu estava dançando melhor que você? Eu estava me segurando pra não rir na minha cara. Posso falar? Eu falei, pronto, veio outra pessoa pra ficar tirando com a minha cara aqui. Aí daqui a pouco eu comecei a ouvir a voz e eu falei, ah, não, eu ia ficar maluca. Cheguei e falei, deixa eu ver isso aqui. Você não estava achando tudo muito estranho, não? Já estava, já estava achando estranho. Ô, gente, nossa, eu não acredito nisso, velho. Olha aqui, eu estou toda empilhada de nervoso, você não está entendendo. A minha perna está toda vermelha, meu olho está doendo, que fica atacado. Você não está entendendo. Eu vou, agora você pode relaxar, que eu vou explicar pra você o que estava acontecendo. Um cara que você ama muito, assim, sabe? E uma amiga que você ama muito também, desde o começo, assim, a gente está se falando. De novo você vem com essa luz aqui. Ah, não, ele estava trazendo o MoMA. O menino eu fiquei morrendo de dó, você não está entendendo. Ó, você acabou de participar do Faro Surpresa. O que é isso? O Faro, você concordou em fazer tudo isso? Não, a culpa não foi minha culpa. A grande culpada disso tudo foi a Stephanie. Eu! Vou te falar o seguinte. Aqui é a minha culpa, aqui é a culpa. Na verdade, a gente combinou tudo isso. A gente queria fazer uma brincadeira com você. Aí, pra ficar de verdade, a gente contou com a ajuda do Fábio, da galera do Fit Dancing. Fábio, eu já, nossa, você não está, aquele ali, ele é, nossa, a beira dele é até feita, você não está entendendo. Só vou te explicar o seguinte, todo mundo aqui é ator. Todo mundo é ator. A Marisol, que te irritou, que te tirou do sério. Não, já era f*** com ela, você não está entendendo. Eu nunca faria isso. Ela foi a que mais te irritou? Foi. E o Dinho? Ele também, os dois. E o Dinho fazendo graça com ela? Não, eu não ia nem falar com ele, eu não sei nem como ele ia embora, eu já falei pro Cadu. Ele não ia comigo embora, ele ia se virar, ia gravar lá e ele ia ficar, nossa. Ia fazer eu voltar a pé embora? Ia, eu não ia voltar comigo, ele estava me irritando já. O que que mais estava te tirando do sério? Ela estava falando toda hora, eu cheguei faz 15 minutos, ela já estava reclamando da coreografia, eu falei, meu Deus, eu sou o Flash. Consegui. Ai, eu não consegui mais nada, falei, ai, vamos ver. Mas tem uma coisa que essa menina é, ela saiu de casa aos 17 anos, ralou pra caramba, venceu na vida, tão novinha, é super profissional, não atrasa, sabe coreografia, dança, canta, faz tudo. E a gente fez tudo isso com ela hoje e ela não desconfiou de nada. Eu estava começando a achar estranho, quando eu fui ali eu falei, tá estranho, tá esquisito aqui. Eu vou contar pra você então o seguinte, tudo aqui hoje foi feito de propósito pra gente fazer essa pegadinha com você. Desde quando o Fábio te ligou ontem falando que a sua música ia fazer uma coreografia, que você estava na fazenda. Tudo isso foi gravado, tudo isso foi meticulosamente pensado só pra fazer isso com você. Aí eu falei com o Dinho, perguntei se ele topava, ele topou brincar com você, perguntei pra Stephanie se ela topava, ela topou, o Fábio topou, todo mundo topou e você se ferrou. Gente, mas muito obrigada pelo carinho de vocês, por ter feito isso aqui pra mim, eu fiquei muito feliz agora, né, agora já estou tão mais calma. Agora, e a sensação de ser a Branca de Neve do nosso querido iluminoso? Você também é ator? Ele é ator, é ele, é ele que queria ser, ele queria que você fosse a Branca de Neve dele. Ah, ele é muito fofo, ele estava conversando comigo. Aí, ó, aí Dinho, abre o olho, hein, Dinho. Você vai embora com essa luz daqui, hein. Agora eu sei que ele, ele parece um pouco, é meio um mini Dinho, né? Verdade, olha a sobrancelha aqui. Olha lá, rampa. Olha, olha, tem até o piercing aqui, ó, não, qualquer coisa é nada, que isso, qualquer coisa é nada. Bom. Ai, meu Deus. Meu amor, vem cá, Dinho, vem cá, Teté, eu quero que fique todo mundo junto, fica do lado dela, um de cada lado, fica um de cada lado, vai, fica aqui, pronto, deixa os três juntos aí. Quero agradecer a todos os nossos atores maravilhosos, quero agradecer muito a galera do Fit Dance, Fabinho, ó, mais uma vez, cara, eu sempre falo, quando a gente fala de dança no nosso país, de sucesso, a gente fala do Fit Dance, obrigado, você foi um super ator, obrigado a toda a galera do Fit Dance, obrigado a todos os nossos atores maravilhosos.